E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu peço pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreve, deixa o like, aproveita e compartilha o nosso conteúdo, demorou? Exatamente, Alessandro. Bora falar aqui sobre uma federação que proibiu mulheres trans de competirem em eventos femininos. Então, vamos olhar aqui direitinho qual foi essa federação, qual foi a resolução deles. Vamos ver como é que tá isso aqui com o deputado federal, o Maurício Souza, que é jogador de vôlei, que também colocou essa discussão na tribuna. E o próprio Nicolas, né? Na verdade, foi essa polêmica que levou ele até a tribuna. Sim, exatamente, essa polêmica. E o próprio Nicolas, esses tempos atrás aí, lembra da peruca loura e tal, gravou depois alguns vídeos, que acabou movimentando o debate em torno disso. Então, acho interessante a gente olhar que os caras já estão colocando foco nessa questão da mulher trans no esporte, junto, competindo com mulheres, né? Vamos dar uma olhada? Coisa parceira. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Gerente Blade, o gerente corretor, que vai te mostrar aí como você faz pra comprar, pra fazer um bom negócio na hora de comprar o seu imóvel. Olha só esse último vídeo, ele acabou de lançar apartamento de 50 metros ali, ó. Pelo Minha Casa Minha Vida é nada que dá pra comprar. Pelo Minha Casa Minha Vida, dá uma chegadinha aqui no canal do Gerente Blade. Faz um comentário, você vai entender, você vai saber como comprar um apartamento sem ter problema nenhum. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o Gerente Blade, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Isso, Alessandro. Vamos dar uma olhada primeiro nessa questão. Que federação que é essa, né? Como assim vai proibir a participação das mulheres trans? A Federação Internacional de Atletismo anunciou que mulheres trans, pessoas que nascem com o sexo masculino, estão proibidas de disputar eventos internacionais na categoria feminina, a partir do dia 31 de março deste ano. Decisões que envolvem necessidades e direitos conflitantes entre grupos distintos são sempre difíceis. Disse o presidente da Federação, Sebastian Coy, ao mencionar que a norma sobre mulheres trans não é definitiva. Continuaremos com a visão de que devemos manter a justiça para as atletas femininas acima de todas as outras considerações. Vamos nos guiar pela ciência no tocante à performance física e à vantagem masculina que inevitavelmente se desenvolverá nos próximos anos. Aí aqui eles falam que eles estão fazendo um conselho, a Federação está montando um conselho para conversar sobre o assunto. Vai durar mais ou menos um ano, 12 meses. E nesse conselho tem o próprio presidente, duas atletas e também vai ter a atleta trans também para conversar e debater sobre o assunto. Já é um ponto. E aí a revista Oeste fez uma matéria falando sobre essa proposta aqui do Maurício Souza. O deputado propõe proibir atletas trans em competições femininas. Maurício Souza, ex-governador, ex-jogador de vôlei, quer criar uma categoria própria para transgêneros. Aqui eles falam que ele foi eleito como deputado federal em outubro e tal, e fala sobre esse assunto. Na justificativa para o PL que ele apresenta, ele diz o seguinte. Maurício lembra que justamente considerando a biologia, no esporte sempre houve divisão de categorias por sexo masculino e feminino. E as atletas transgêneros apresentam fatores biológicos próprios e muitas vezes também socializam e o desenvolvimento ocorrido durante parte da vida que as colocam em situações vantajosas diante das outras atletas. Então essa é a justificativa dele para este PL que ele está apresentando. Esta é a decisão da Federação Internacional de Atletismo em relação às mulheres trans, que eles dizem que não é definitivo. Mas é algo que eles vão olhar e por enquanto não seria, vou colocar aqui justo, não sei se ele usaria essa palavra, colocar aí para competir a mulher trans junto com as outras mulheres. Sabe qual é o grande problema desse debate? Sabe qual é o grande problema desse debate? É o que eu falei com a Carolina no dia que eu entrevistei ela. Tem bom sucesso esse corte então. Então, porque o problema é o seguinte, você tem que colocar mulheres trans, homens trans, e seja lá o que for, para competir em cérebro. Em cérebro. Foi até o que eu falei para a Carol. Falei, mano, uma coisa é você competir em cérebro. Tá ligado? E o debate está ficando emocionado, e as pessoas que são emocionais, elas não conseguem enxergar o que é a vida de um atleta. Entendeu? Elas não conseguem enxergar o que é. Eu vou dar um exemplo aqui do que é a vida de um atleta, que muita gente fala assim para mim. Todo vídeo, todo vídeo que eu faço na academia, fazendo um exercício, tem sempre o cara que fala assim, o negão logo, logo estará nos palcos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ah, negão, mas se você fizer uma dieta, se você fizer um ciclo, se você fizer um não sei o que, você pode ir para os palcos. É lógico que eu posso ir para os palcos. O que eu não vou conseguir fazer é concorrer com aquelas pessoas. Porque uma coisa é o Alessandro, que treina três vezes por semana, faz musculação três vezes por semana, certo? E que pega pesado de acordo com a idade, com a minha idade. A mim, tem gente que fala assim, ah, o negão conta exercício. Não, não é que o negão conta o exercício. O negão já treina há tanto tempo que eu teria que ser muito estúpido para ter que treinar até a falha. Eu não vou competir com ninguém. Eu só quero estar a pampa para quando eu me olhar no espelho eu poder falar assim, caraca, você está da hora, negão. Se eu quisesse ser um atleta, um, eu teria que viver para aquele esporte. Dois, eu teria que viver, a minha vida alimentar mudaria da água para o vinho, porque eu estaria vivendo para aquele esporte. Muita gente também fala assim, caramba, negão, o Jamal anda para caramba, você devia investir no Jamal. Vocês não fazem ideia do que é uma criança investida para andar de skate para ser atleta. Sabe quantas horas ela anda por dia? Ela anda por quatro horas por dia. Ela fica quatro horas andando de skate. Ela tem que fazer uma musculação especial para ela poder andar de skate. Ela passa em médico, ela passa em nutricionista, ela tem um treinador só para aquilo. O ritmo de treino dela não tem nada a ver com o que vocês veem o Jamal fazer. O Jamal anda de skate por diversão. A manobra nova que ele tenta fazer, ele tenta fazer por diversão e não por obrigação. Então, é isso, por isso esse debate nunca pode ser levado do tipo emocional. Ele não pode ser levado de um jeito emocional. Porque quando ele é levado de um jeito emocional, você fala assim, ah, mas agora ela é mulher, negão. Ela pode competir com outra mulher. Não pode, porque senão você vai ter que abrir, você vai ter que abrir para as mulheres tomarem os hormônios que quiser e mesmo assim ainda vai tomar um pau, tá ligado? E você também tem que pensar o seguinte, é exatamente por isso que existe categoria de peso, exatamente o que alguns esportes exigem, altura, para você colocar a coisa ali pau a pau. Quando você leva essa coisa do atleta, vou dar exemplo também de atletas que eu conheço, tem as atletas. Uma atleta como a Letícia Buffoni, que eu vi pequenininha, tá ligado? Eu vi pequenininha andar de skate. Aquela menina andava como muitos moleques não andavam. Aí você pensa assim, ah, então dava para botar ela pau a pau para competir com os moleques. Não, porque por mais que ela andasse muito mais do que as meninas da época dela, por mais que ela andasse muito mais do que boa parte dos meninos da época dela, na hora de você colocar a Letícia Buffoni num amador, junto com outros moleques que cresceram também junto com ela, eles vão andar melhor do que ela. Eles vão ter incentivo maior do que o dela. Eles vão ter uma estrutura óssea maior do que a dela. Não é porque, ah, é porque ele é menino, por isso você está falando que ele é melhor do que ela. Não, é porque o menino vai nascer com vantagens e não tem boi, irmão. Não tem boi, isso é biologia, acabou. Ah, mas agora ele está tomando, não é, mano. Porque se for assim você vai ter que dar o outro para a outra melhorar. É isso que as pessoas não conseguem entender quando se fala de um atleta. Ah, negão, você pode subir nos palcos. É claro que eu não posso subir nos palcos. É claro que eu não quero ter a vida de um atleta. Eu não quero dar essa vida para o meu filho. Eu não quero já mal, tendo que acordar de manhã e pensando assim, nossa, eu preciso treinar porque vai vir um próximo campeonato, não sei quando. E um dia eu vou poder andar nos Estados Unidos para ganhar o que provavelmente eu vou ganhar sendo youtuber. Tá ligado? Eu não quero esse tipo de vida para o meu filho. E é, mano, e é isso que as pessoas têm que parar de jogar esse debate de uma maneira emocional. E começar a pensar de uma maneira racional. Não está certo discriminar as pessoas, mas também não está certo prejudicar outras pessoas. Tá ligado? Aí você prejudica um e é sempre as mulheres que se ferram. Já reparou que não tem homem se ferrando nessa brincadeira? Você está vendo o homem reclamar e falar assim, cara, eu estou perdendo. Eu estou perdendo porque aquele homem trans veio para o meu esporte. Mas nem no futebol a gente está vendo isso. Nem no futebol a gente está vendo se quer um esporte mais popular do mundo. A gente não está vendo homens falando assim, cara, perdi a minha vaga para aquele homem trans. Você não vai ver isso. Você não está vendo isso. Você não está vendo um time de futebol falando assim, ah, eu contratei um time de futebol grande dizendo assim, eu contratamos esse fulano aqui porque ele é um homem trans, ele vai competir junto com os outros homens. Vocês estão vendo esse tipo de briga? Vocês estão vendo esse tipo de briga no MMA? Vocês estão vendo esse tipo de briga no skate? Vocês estão vendo esse tipo de briga na natação? Vocês estão vendo esse tipo de briga no hipismo? Vocês estão vendo esse tipo de briga na ginástica olímpica? Vocês estão vendo esse tipo de briga em outros lugares? Vocês não estão vendo. Então acho que só isso já deveria fazer a gente pensar, né? Peraí, por que a gente não está vendo isso? Por que a gente não está vendo esse tipo de briga? E quando o debate fica emocional, o cara não joga essa na mesa. Não é não, amor? O debate está emocional. Se o debate está emocional, você não está vendo isso. Ou vai me dizer que não tem homens trans atletas? É lógico que tem, tá ligado? Mas cadê eles? Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Ah, só para finalizar também, que é uma coisa muito importante também. Tem gente que fala assim, ah, mas não está certo, não está certo por quê? Porque o... Ah, aliás, ao contrário. Tem gente que fala assim, ah, mas tem aquela mulher, ela é muito melhor que muitos homens. É o mesmo exemplo que eu dei da Letícia. A Letícia, eu vi, ninguém me contou, eu vi na minha frente assim, essa menina andar melhor do que muitos meninos. Até o momento que você vê a competição. A competição. É a mesma coisa que eu e o Jamal. Eu tenho 21 anos de skate no pé. O Jamal tem 14, que é a idade dele. O Jamal anda infinitamente melhor do que eu. Viu? Tá ligado? 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Dirigindo pela América. Esse daqui é o canal que vai te mostrar muita coisa aí sobre os Estados Unidos. Olha só esse vídeo aqui, ó. Todo dia um desafio. Esse daqui, ó, escapei de um congestionamento. Como será que é um congestionamento lá nos Estados Unidos? Como são as estradas lá nos Estados Unidos? Peço para você que venha aqui no canal Dirigindo pela América, faz um comentário. Seu comentário é muito importante para que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Dirigindo pela América, o link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? É nóis. É nóis.